Ao terrível, ao mortal, ao incrível... Oh, Marcio Nunes, gente! Cês bobeiam comigo, eu tô de volta! Sabe por quê? Cês tá vendo o do MC Will? Eu fui acionado pelo TED, ele me ligou na hora chorando. Falou, Marcio, você tem que vir aqui correndo, porque olha só o que é pra você fazer, ó. Pizza de bolo de cenoura. Cê tá de brincadeira. Existe uma coisa dessa? Ele me perguntou. Eu falei, lógico, cara. Já trouxemos aqui, ó, massa de pizza pronta, né? Porque fazer massa de pizza aqui no Brasil em 2023, pelo amor de Deus, né? A gente vai perder tempo demais. A gente trouxe também creme de avelã pra colocar na massa, que é como se fosse a cobertura do bolo de cenoura. E também pra fazer o bolo de cenoura, bolo de cenoura pronto. Aqui é tudo semi-pronto, porque a gente tem ansiedade. Começando com o quê? Vamos primeiro fazer a massa de pizza. Olha aí, ó. Tô brincando, gente. Massa já tá furadinha. É importante que ela esteja furada mesmo. Que é pra quê? Na hora que você colocar o creme de leite, ele... O que é isso aqui, ó? Ai! Ai, chupou! Ai! É mais ou menos isso que ele tem que sentir. Vamos lá. Então, creme de leite você vai precisar, depois da massa de pizza, né? Deixa eu só ver se eu tenho. Tem tudo. Casa de cozinheiro tem tudo que você precisa pra se alimentar. O ideal aí na sua casa é você ter uma forma de pizza, né? Eu não tenho. Essa daqui é forma de bolo. Daí eu vou ter que fazer nesse esquema aqui, ó. Porque senão não caberia. Aqui você vai colocar a gosto. Pega aqui uma ferramentinha e vai passando, ó. Ó, tá vendo? Isso daqui é pra quê? Pra deixar cremosa a massa. Agora, pega isso daqui e coloca... Deixa eu ver. Ele fala quantos minutos tem que colocar no pano? Modo de preparo. 10 a 15 minutos. Mas qual que é a temperatura? 180 graus. Então, venha. Ó, botou aqui. 180. Cadê? Pronto. Ah, ele vai... Ih, era pra pré-aquecer. Você pré-aquece antes, hein? Forno é assim que usa. Enquanto ele vai fazendo ali a brincadeira dele, vamos preparar a massa. Nossa, o cheiro disso aqui não é muito gostoso, não, mano. Tá vendo? Manda dentro aqui, ó. Ó. Foi. Depois disso, 3 quartos de xícara de chá de leite gelado. Será que eu tenho leite aqui, mano? 3 quartos de xícara. Como é que a gente faz, mano? A gente pega uma xícara normal e enche até aqui, mais ou menos? Pode ser, vamos ver. E depois 3 ovos e meia xícara de óleo de soja. Vamos nessa, minha família. Aqui não tem erro. Ó o câmera da... Chega, chega. Ah, 3 quartos não é isso, não? Era um pouquinho menos? É um pouquinho menos do que isso, mano. Eu não vou despejar tudo. Bom demais? Aí o resto, ó. Manda, tá com doce stressor também. Que sim, esse leite? Olha a validade dele. 28 do 6, tá quase. De preferência, use leite na validade, tá? Pelo amor de Deus. Botou o leite aqui, 3 ovos. Enquanto isso, como é que tá a massa da pizza aqui, pelo amor de Deus? Se eu abrir, será que tá ruim? Nossa, esqueci de fazer uma coisa importante, mano. Fazer o nome do pai. Minha mãe sempre faz assim, ó. Coloca o bagulho no forno, mete o nome do pai e aí ela nunca errou. Uma receita, mano. Eu esqueci desse detalhe. Mas ó, tá saindo fumacinha. Mas eu acho que ainda o creme de leite, ele tem que entrar mais. Tá vendo? Não tá bom ainda o suficiente. Deixa ele aí. Deixa eu quebrar aqui antes, pra entender se tá podre ou não. Bom, né? Vê que tá ótimo. Perfeito. Manda mais. Mais um bater, 3. Caramba, sem casca nenhuma. Que que é isso, mano? Mandou os 3 ovos aqui. Peraí. Calma aí. Tá muito certo isso daqui não, mano. Como é que eu vou mexer aqui nessa forma? E ninguém me falou nada, né? Entendi, mano. Não sei se eu tô atualizado a falar. Pode falar tudo, mano. O que vocês vão ter que fazer é realmente colocar aqui na banheira e depois colocar na forma. Porque senão você não vai conseguir mexer. Ó, cagada. Eu quero uma salada de frutos. 40 segundos depois e nada. Tá dando liga, mano, o negócio. E tá ficando com a corzinha do bolo de cenoura, hein? E tá ficando com um pouquinho de cheiro de bolo de cenoura. Ana Maria Braga, se você estiver assistindo, que eu sei que tá, você tá convidada, viu? Pra fazer um quadro aqui comigo, junto com o Marcio Nunes. Manda DM, tá? No Instagram. Faltou um negócio importante aqui, mano. Meia xícara de chá de óleo. Isso, eu tô falando? Caso você queira fazer o bolo assim, preguiçoso, igual o meu, né? Que você compra pronto. Agora, se for fazer o bolo natural, aí a receita já é outra. Aí a gente tem que... Já sei. Você pode assistir o outro vídeo que eu gravei junto com a Truco e o de sete fazendo aquele bolo lá. Aí, mais ou menos, você pode... Você pode copiar aquela receita. Vambora. Meia xícara de óleo. Eu tenho óleo aqui? Toda pergunta se tenho, né? E sempre tenho. Aí é o charme do Marcio. Esquece, piruja. Vambora. Mano, essa xícara aqui, ela é uma xícara normal, porque ela é gigante. Parece um barril. Se colocar meia xícara de óleo aqui, vai todo mundo morrer de colesterol. Olha aí. Tá bom? Vamos nessa. Ó. E vai. E bate mais. 40 minutos. Vai dar uma entupida legal, mano. Ó, ele nem tá juntando, hein? Eu tô ficando com medo aqui. Não tá juntando muito bem. Vai brincando com ele. Embatei com mais força. Mais força? Mais força. Será que tá bom? Na verdade, você tem que parar. Quando tá bom, tem que parar. Limpa isso daqui ou não? Pode falar? Pode, porra. A forma precisa de ser untada. Ah, então bora. E enfariada. Ou só untada. Bom, então vamos fazer o seguinte. Como essa daqui tá suja, a gente vai descartar. E vamos pegar uma limpa. Vem comigo nessa, gente. Na verdade aqui, a forma que você for usar, meio que tanto faz. Porque você vai pegar esse bolo pronto depois, né? Filma minha cabeça, Alec. E vai amassar. Vai amassar esse bolo aqui, entendeu? Então independente da forma. Só não pode ser essa, porque essa daqui é pequena. Ah, essa daqui acho que cabe. Vamos nessa, gente. Com o estilo, vai botando aqui e vai subindo, ó. Isso é essencial. Pra você ter o ponto, ó. O máximo que você consiga. Senão o pessoal vai olhar pra você e vai falar, Ih, não sabe cozinhar. Caralho, cozinha igual uma criança. Sobrou aqui. Você não vai desperdiçar, né? E deixa eu provar, mano, essa massa aqui crua, pra ver se tá boa. Eu tô ligado que quando a gente fez aquele bolo lá, de... Nossa, mano. De fábrica. Na moral, prova aí. Não é a mesma coisa. Ô, na moral, você não sabe fazer bolo? Pede pro pessoal e vem fazer. Mas faz um natural mesmo, que é melhor. Rui não dá, mas... Não vou dizer que é aquele bolo que a Dona Vera faz. E ok. Agora, só esperar a massa aqui, né, mano? Porque ainda tá... Ih, tá criando bolha. Tá criando uma bolhazinha aqui, esse creme de leite. Deixa mais uns 10 minutinhos. E depois a gente já parte pra esse daqui. Seja o que Deus quiser. Vai dar uma merda gigante. A massa vai cair no chão. Ó. Aí. Aí, ó. Mano. Ó, tá bonito isso daqui, vai. Creme de leitinho. Ele não derreteu 100%, mas nem precisa também. Ele vai ficando mais cremoso ainda. E em paralelo a isso, já manda aqui, ó. Bota ele. Deixa eu empurrar aqui. Nome do pai. Ligou. Ele fala pra ficar meia hora, 40 minutos. Isso, bolo comprado, né? Aí vai depender do jeito que você for fazer. O meu aqui é isso. E vai. Beleza. Então, vamos rodar o nosso comercial. E já, já a gente tá de volta. Valeu. Eu gosto mesmo. É do tapete. Voltamos rapidinho do nosso intervalo comercial. Pra falar um negócio rápido. Que é o seguinte. Pizza doce não é igual pizza salgada que você vai cortar depois só. Pizza doce você corta antes. Por quê? Porque na hora que você for colocar o seu creme de avelã... Não vou falar que é no... Não. Ele não fica desgraçado assim, sabe, mano? O quanto você vai colocar uma fruta, ele não fica ruim. Então, manda aqui, ó. Ó. Nossa senhora, parecido. Que corte maravilhoso. Ó, beleza. Fazer quatro pedacinhos. Pra poder comer muito. Ó. E vai, ó. Pronto. Agora deixa a massa dar uma descansadinha. Enquanto o bolo tá ali. Como é que tá o ouro? Vamos entender aqui como é que tá? Passaram-se mais do que 40 minutos, mano. Porque esse forno elétrico, ele precisa de mais. Ele precisa de muito mais tempo. Porque senão ele fica solado. Vamos entender. Ó. Eu acho que já tá maravilhoso, mano. Não queimou dos ladinhos. Pra testar se o bolo tá bom, eu já inseri a técnica pra vocês, né? Mas eu vou relembrar. Bota aqui, ó. O garfo. Se ele sai sem nada, quer dizer que a massa tá boa. Deixa ele descansando aqui um pouquinho. Esfriando. Vou terminar de fazer minha cabotiá. E já venho. Ó, a gente já comeu essa partezinha do bolo aqui. E tá gostoso, mano. Tipo, eu pensei que tivesse um pouco mais embatumado. Mas não tá não. Olha aqui, ó. Ó. Tá gostosinho pra caramba, mano. Tá, tu é? Ó. Pastel de bolo de cenoura. Eu quero entender aqui agora. Como é que eu faço pra esfarelar esse bolo? Sem parecer tão nojento, tá ligado? Mas eu acho que dá pra meter o louco assim na mão mesmo, tá ligado? Ó. Como ele ficou meio coisadinho, meio cremosinho, ele vai virar um bolinho, tá ligado? Tem que deixar ele mais separado. Agora, acho que dá pra gente fazer o quê? Colocar. Dá pra colocar Nutella aqui já, ó. Deixa eu abrir. Acho que aqui o esquema, mano, é botar um monte. Meu Jesus amado. Ele vai grudando na colher e não saindo nunca mais. Depois que cai aqui, ó. Espalha ele. Ó. Vai na pizza inteira. Como se fosse a cobertoria do seu bolo de cenoura, ó. Aquela cobertoria que você põe em cima. Ó, eu acho que temos. Quem quiser ser um pouquinho mais caprichoso, dá. Vou manter isso aqui. Colocar só um pouquinho mais do ladinho. Ó. Bater. É isso. Massa pronta. Agora, mano. Você brinca. Você brinca com o seu bolo. E vai jogando. Ó. E não é que tá ficando interessante? E não é que eu compraria uma pizza dessa, pra falar a real? Tudo que é de bolo de cenoura, eu compraria, mano. Qualquer coisinha. Como se fosse uma farofinha de bolo, ó. Ó. Pera aí. Quero quebrar mais um pouquinho desse. E vai. Bota a imagem aí do... Do bolo que eu vi. Da referência. E mostra esse aqui agora. Tá igual, mano. Quer ver na hora que eu der uma partidinha ainda? Presta atenção. Vem comigo nessa. Ó. Vamos puxar isso daqui. Ó. Olha aqui. Pizza de bolo de cenoura. Isso aqui é novidade, mano. No Brasil. Ó. Com essa Nutellinha aqui ainda. Pega aí. Come aí. Olha. Vai. Filma ele, ó. Mostra ele lá. Olha. Hum. Gente. Fácil de fazer. Tranquilíssimo. Não tem massa de pizza? Compre uma massa pré-assada. Não vai ter erro. Se não quiser usar Nutella, pode fazer brigadeiro aí na sua casa também. Coloca por cima. E não tem erro. Supremesinha deliciosa. E essa foi mais uma receita do Márcio Nunes. Que se você for procurar na internet, você não acha desse jeito, tá? Isso daqui é exclusividade do canal TED. Um beijo, família. Até o próximo vídeo. E... Tia-ra-ra-ra-ra. Cadê a câmera aqui na boca? Tá bom. Tia-ra-rara.